Ação! Eu sou James Eu sou Daisy Nós fizemos um filme Espero que vocês gostem Ação! Fica Eu não sei, Lula Você é bem, você é bem Transcrição e Legendas Pedro Negri Alright, here we go. Daisy's on the ropes first. Começa. Play. Stop. We have made it. 20 minutes. 20 minutes. Ah, fácil, fácil. That's where I'm living. That's where I'm living. I like it muito. It's very beautiful. Is that you? Vista. How do you say Vista? Daisy, do you want to be better? No, it's snow. It's all right. Oh, my God. Voila! Enseada do Bananau. Bananau. Banana. Jesus. Muito perigoso. Very perigoso. She makes it look easy. Yeah, our first time eating a Canadian bacon and pineapple pizza. But, it has peaches on it and raisins. It's kind of weird. Frutas, yeah. They don't eat it down here. It's good. Yeah. It's too good. What is it? What is it? Acerola. 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 A tree here. A tree. A tree. But, it's very delicious. Yeah? No, delicious. It's good. It's very just sour. It's good, but... It's good, but it's sour. It's similar to petanga. No, apenas aparência. Inaparencia. Gosto, não. O que eu faço? O que você cocina hoje? Eu fiz um macarrão. Macarrão. Com molho de camarão. Espagueti, wiki, shrips. Sim. E de bea. Obrigado por assistir. Obrigado.